E aí Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game O que é que é isso? É isso Caralho, o engenheiro está mais curioso que eu Abre o bagulho aí Caralho, a pureza aqui Caralho, aqui é a punha Vocês também ficam felizes que deixou ele correr lá? O futuro é quando é recebido pago Não, é que eu paguei É o preço do Otaurus Caralho Não chega tudo isso E o que que é isso aí? Pessoal Caralho 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 Eu não gostava de pistola Eu só gostava de revólver E agora eu vi sim pistola Estamos aqui com a 9mm É a calibragem da minha arma de fogo normal Vamos ver se é forte Vamos ver a precisão dela lá em cima Com a mão só Acertei Com a mão só É forte Testador Testador Eu vou precisar de alguém para testador Para ver se é essa aqui O Salvo tem mais carne para testar Caralho Vou testar mais elas aí galera Eu tenho agora algumas airsofts aí Eu montei um Instagram específico das minhas armas aí E essa é uma Sai Dá no Salvo Eu coloquei uma bolinha mais pesada 0.25 Filma essa porra não Acabou a bolinha não? Tá sem munição Vamos ver se a pessoa assusta Ah vai ver se dói Que susto Nossa Nossa velha Esse assusta Esse dói Calma pai Tá acelerado O que que eu acabei de te falar Acabei de te falar Acabei de falar O que que tem essa dor? Calma E se dói Rafa? Rapidão Os caras correram E se dói Cruze? Nossa Tá sem bala Você é doido O que que tem esse? Olha o meu pezinho de arruda aqui que eu tô voando Tirar isso aqui mano Ele cresceu mais aí Tirar aqui ó As coisas ruins da vida Pessoas más E vamos dar Deixa eu ver O cheiro de arruda é bom Ele dá flor aqui né Tá crescendo o bichão tio Vou dar mais atenção pra ele véi Ó Eliminar as coisas ruins da vida Isso tá bonitão véi Vou botar um pouquinho de água Ele precisa de Luz É um pouquinho de água Bonito pra caralho véi Ó Tava treinando aqui Tô treinando aqui com a minha Airsoft nova né Eu sou um cara viciado em armas Armas por esporte né E esse é um peso muito Muito pesado né mano Eu percebi que pra bater aqui ó Deixa eu virar Tem que ser uma arminha com uma força mais forte Que é de ferro Eu tenho uma arminha Que é a bolinha de ferro Eu percebi que a Airsoft Não consegue dar o boom Pra fazer isso né Vou fazer o teste aqui pra vocês Vou testar a minha arminha nova aí Ver se eu tô bem Mano Essas arminhas de Airsoft atualmente são bem precisas É um bom treinamento pra quem quer ter uma arma de verdade né Pra tiro esportivo Simula bem o peso de uma arminha real né E ela é de gás galera Deixa eu mostrar pra vocês Ó É uma arminha de gás né Ó CO2 Isso aqui custa 90 reais E as bolinhas que eu tô utilizando É umas bolinhas de 6mm Com 0.5 de peso É uma bolinha mais pesada Deixa eu deixar aqui ó Acho que cabe umas 20 bolinhas É um particularmente curto a GOK Vamos ver se eu consigo acertar aqui Vamos ver Uma distância de 5 metros aí Vamos ver Vamos fazer um teste aí Ela não tem força Ela não tem força Ela não consegue movimentar Acertei a maioria Só que ela não tem a força pra movimentar Ela é boa né Deixa eu mostrar aqui Mas não tem uma força pra movimentar Ela vem na caixa rosa Vou mostrar pra vocês Vem com o manual dela Uma GTP9 Vem com uma outra empunhadeira Deixa o like Deixa o review Tamo junto E eu prefiro a Glock Qual a opinião de vocês? Uma Gkatel Tipo Tipo ... Tipo Tipo Tipom Tipo 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 O que é o que é o que é?